Ajudando o KING Ele tá com fãs quadrado Mas estão falando bem comigo O denório bomb aqui mano Você vai fazer aqui me World? Consegue pra mim? Eu faço Vamos que vamos Você tá vendo ai as skins Mas isso ai snakes você falou É Uhum Mano tem algum drone aqui velho Entra no jogo Vai na lojinha Pera ai vagão Aproveita ai pra você poder Esbanjar e mostrar ai pros seus amigos E abre esse radinha ai do bando De Rainbow Six Fazer bonito aí nas ranqueadas Ou como eu Nas casuais O cara ontem A parte dessa gente aqui tá Dar o tiro nela, foi vocês, cara Cuidado aí pra não Mas Sempre de Keston, né? Aí o cara ontem chegou e falou assim É você, né, Meli? Eu falei Tem um cara bike Tem um drone Tachanka Tem um cara fora da Lonas aqui Tá indo na lavanderia Mais um, mais um, mais um Ah, meu Deus, rapaziada Calma, calma, tem um mais um Ela tá de sacanagem, mano Calma, tinha um bike se pá Rapaziada, não entrega, mano Não precisa da cara, a gente sabe que a gente perde esses rounds 5v2, mano Ele tá na varanda, no ping Eu tô na vinha aqui nesse cara Nossa, entrou na lavanderia Relaxa, relaxa Tô aqui É uma lavanderia e um switch, mano Ajuda o Renato lá, só isso Tô com o Renato aqui Tem dois aqui, se pá, mano Consegue confirmar essa informação aí? Falou na porta do 12 Não, não, não Peguei um Hoje tá porco Tá lá também, meado, um de vida Calma, calma, calma Só segura, guys Boa, boa Obrigado Olha aí Ai, se morrer, cara Vamos Guys Ai, se não dá nada bem comigo, guys Tchau Tchau